Continuando o vídeo aí, equipamento esse aqui, W130B, essa já é nova já, com motor eletrônico A diferença da mais velha, 2015, 2014, que o motor era motocumes, motor mecânico Essa aqui já é motor eletrônico, como dá pra ver, a central do motor tá aqui Essa central já é do modelo novo, dois conectores, bomba de alta tá aqui O comorreiro também tá aqui, pra identificar com motor eletrônico Filtro de combustível, esses dois aqui, filtro primário, filtro racó O primário é esse, o filtro racó, onde dreno a água aqui, só dreno a água ali Cada 3, 4 dias é bom drenar a água e sempre deixar o tanque de combustível cheio Pra não poder juntar água no tanque Eu sou, na verdade, o tanque, quando tá pouco diesel Esse filtro de diesel é o secundário, entendeu? Primário, secundário, vai pro sistema de injeção pra máquina funcionar Aqui o bocal de colocar o óleo do motor O óleo do motor dessa máquina 15W40 Bomba do freio de direção aqui, ó Freio de direção, sistema de... da hélice, né? A bomba tá aí Onde você vai olhar o nível do óleo do motor tá aqui, ó A vareta Em cima aqui eu já mostrei o tanque de combustível, né? Ó, ele passa aí embaixo do motor todo, chega até ali assim Aqui você tem uma bateria, fica aqui dentro Do outro lado tem outra bateria Onde você vai colocar a água do limpador de para-brisa Sempre é bom a gente colocar um sabãozinho, né? Pra conservar as paletas, né? Filtro de ar tá aqui O dreno do filtro de ar tá aqui, ó Como esse aqui sai essa tampa Tenha cuidado, sempre manter ela pra baixo aqui Não deixar ela nessa posição ou pra cima lá Porque pode entupir de poeira O excesso de poeira e água E aí acaba Prejudicando o motor, entendeu? Sempre nessa posição Aqui, ó Eu sempre falo isso nos vídeos de todas as máquinas Eu vou pra Reforçar, né? A conservação do motor Aqui a gente tem esse Esse radiador de cima ali, ó O intercooler do motor Da turbina, né? Esse filtro aqui é hidráulico, ó O filtro maior É... Ou filtro não O radiador maior aqui É da transmissão O menorzinho do sistema hidráulico Aqui, ó Dá pra ver ele Os dois radiadores hidráulicos aqui Lá de cima Vamos pro outro lado Aqui você tem as informações do... Os pontos de lubrificação da máquina Tá aqui, ó Quem tiver dúvida onde é Onde tem os pontos de lubrificação Ele vai te mostrar aqui, ó Cada ponto aí Exatamente onde é Aqui você tem a correia, né? Do motor com essa proteção também Chave geral Tá aqui Não tem necessidade de estar desligando todo dia, né? Porque ela tem uma chave eletrônica Motor de partida Tá aqui, ó Aquela ali é uma caixinha De fuzil que tem os relés aqui Do motor, né? É uma caixa Só pro motor E tem os fuzil dela lá A caixa fuzil principal lá Que eu vou mostrar também Reservatório de água O limpador do radiador, né? Desculpa aí Reservatório de... Reservatório de produto do radiador Aqui, ó É... O radiador de água tá aqui Esse aqui, ó Ó lá o bocalzinho De você colocar A água, né? E também observar o nível, né? Sempre bom De manhã cedo Você observar aqui e lá Se tá no nível correto Ela não tá bem certinho O nível Porque a máquina tá um pouco Pendida aqui Pra um lado Aqui Que aqui a gente tá meio Tá meio ladeirado Essa... Onde o local Estamos aqui agora Aqui você tem a Descarga, né? Aqui Nós temos o Alternador Compressor do ar-condicionado É... Outra coisa Muito importante Essa máquina aqui, ó É uma correia só pra tudo Entendeu? Ó lá Ela não tem duas correias Tipo assim Uma dividida pro ar-condicionado Outra pro motor É uma só pra tudo Essa correia é bem grande Ela E... Deixa eu ver aqui É a outra A máquina mais velha Ela tinha a posição aqui Da correia Essa aqui já não tem, ó Nessa proteção aí Mas antes de trocar ela É bom olhar, né? Se quebrar Mas no manual tem Isso aqui também No manual do operador Também tem A correia lá A posição dela, né? Tem um desenhozinho dela assim Dá pra você Tirar do... E qualquer coisa Liga pra concessionária aí Pede orientação Para a gente Aqui você tem O filtro lubrificante Do motor Ele tá preto assim Porque quando pinta o motor Ele pinta junto Entendeu? Já vai montadinho Pintado Essa torneirinha aqui É do ar-quente, né? Pra... Não... Quando é a máquina Sai da garantia Quem quiser isolar o ar-quente Pode isolar Não tem perigo nenhum Não vai dar Não vai ocasionar Problema nenhum na máquina Entendeu? É sempre bom, né? Porque tá novo Sempre usar Pra ela não Conservar o radiador do ar-quente Pra ele não chegar A um certo ponto Ele enferrujar E estragar Entendeu? Que já aconteceu Em veículos Que ele estoura Com muito tempo Sem usar Aí a água Faz um estrago Então é melhor Ou isolar ele Ou então Sempre cada quatro Três meses Sempre dá uma ligadinha Nele É bom, né? Mesmo que o lugar Seja quente Mas só pra circular A água Entendeu? Outro Continuando Os eixos Dessa máquina ZF Da mais velha O eixo era Espaço de Dana Esse ZF Os dois eixos Não tem nem o que falar Desses eixos Sem comparação Vida de urubu Se botar o óleo certo E fazer as manutenções Corretas Você não vai ter problema Com o eixo De nunca na vida Entendeu? Esses eixos Que não tem Nem o que falar Ótimo É excelente Aqui você tem A caixa de transmissão Dela ZF 4 marchas Eletrônica Tem um sistema automático Também Vou mostrar lá dentro Filtro Da caixa Azul Aqui, né? A pinça do freio De estacionamento Aqui Ela funciona Com um sistema Mecânico Pra travar ele Bloquear o freio E pra liberar É hidráulico Essa mangueirinha aqui A bomba do sistema hidráulico É essa aqui Toca o sistema hidráulico Pedal de freio Aqui embaixo Aqui no meio Você tem o comando Dianteiro ali Comando dianteiro aí Esse azul aí Deixa eu ver aqui Vamos entrar Na máquina agora Tudo no horizonte Um abraço Pra o perfeito aí Toda a galera De no horizonte Subir Dar um pausa aqui Pra subir Aqui fica meio No interior da máquina Aqui Banco novo Banco novo Aí Interior da máquina Tá aqui Banco ainda Tá no plástico O aparelho não quis tirar Ele é chato Ó O volante Top Aqui você tem A seletora de marcha Pra frente Pra trás Você vai passar A marcha rodando Aqui Alex eu quero Andar no automático Com essa máquina Eu vou fazer isso Eu vou botar na quarta E venho aqui E aperto no automático O A Aqui Deixa ele Que o sol Tá Atrapalhando um pouco Aqui Mas dá pra ver Olha ele aí Olha aqui Esse aqui Aí vai aparecer Aqui no painel Também Olha ele aqui Tá vendo Aí vou botar no manual Vou soltar ele aqui Aí fica o M Lá Tá vendo O M Tá no manual Ok O orímpico Da máquina aqui em cima Aqui você vai Identificar se tá neutro Frente ou ré E as marchas Vai tá aqui Tá na primeira Ali tá vendo Olha lá Vou passar as marchas Aqui Ah não Ela não vai mudar Porque tô no automático Vou mudar aqui Aí ela vai mostrar aqui Na verdade Porque ela tá parada Você vai Mudando as marchas Ela vai mudar Aqui Tá vendo Tá selecionada A primeira marcha Primeira marcha Olha lá Segunda Terceira e quarta Ó Vem Pronto Vou botar no neutro Vou botar pra primeira Aqui tá desligado O equipamento Continuando a explicação Do painel Aqui você tem A temperatura De transmissão A engrenagem Pra não esquecer Essa ampulhetinha aqui Você vai ter A temperatura Do motor Temperatura Do motor E caixa Entendeu Os dois aqui Aqui nós temos Temperatura Do sistema hidráulico Esse aqui Esse de cá Tá bem fácil Entender O tanque de combustível O painel Aqui A gente tem o keypad O tecladinho De poder mexer Nas funções Ali do painel Pra você olhar A corda de falha Ali Você segurou Aqui Apertou uma vez Se tiver só uma falha Ia aparecer ali Aí você aperta De novo Ela volta Pra tela inicial Entendeu Aqui eu vou apertar Pra cima Aí ela vai te mostrar A viagem Ó De novo E aqui Aí começa A temperatura As temperaturas Digital Te mostra ali Também Sempre apertando Pra cima Pressão Pressão De A pressão Do óleo Do motor Ali Tá vendo Aí eu vou Quero sair Dessa tela Aqui Vou apertar Até o final Beleza Aí ela vai embora Ou então Ou você Volta no ESC Aqui No ESC Você volta Ou então Você desliga A chave Se tiver dúvida Desliga a chave E volta de novo Que ela volta Normal Entendeu Frecionamento Olha aqui Ele tá apertado Aqui Eu funcionei a máquina Se eu tiver Se eu não apertar Ele esquecer Eu funcionei a máquina Ele vai tá solto Ela vai continuar A pressão Eu tenho que fazer isso Apertar e soltar Pra ela liberar o freio Se caso tiver já apertado Ele freado mesmo Quando ela tá desligada Eu liguei a máquina Funcionei Ela vai Acumular a pressão Dos freios Você soltou Ela libera de uma vez Agora se ela não tiver Aí sempre se observa Pra luzinha apagar Entendeu Se caso a luzinha Ficar piscando Ou alguma coisa Ela vai ter alguma falha Aí a gente vai ter que Analisar qual é a falha A ignição aqui Na coluna de direção A ignição tá aqui Aqui você tem a buzina Seta O lado e o outro aqui Aqui o retrovisor interno Na verdade ela tem dois O ideal O ideal de todas as máquinas É ter esses dois retrovisores Esse aqui é muito bom Até no meu caso Eu tiraria esses de fora Que deixava só Essas internas Isso aqui ajuda Demais no campo Porque Pega muito galho De árvore E quebra Os retrovisores Entendeu O quebra-sol Aqui pra vocês verem A luz interna Aqui também você tem Outra luz Aqui ó Aqui o joystick Você tem As funções da lâmina ali Aqui você deixa Engrenado lá Você Frente e ré Aqui você Consegue fazer por aqui Nesse botão E esse botãozinho aqui ó É de você voltar a marcha Entendeu Voltar uma marcha Aqui nós temos Os botões do ar-condicionado Desses aqui ó Você controla o ar-condicionado Aqui a temperatura né De relar ou esquentar Essa aqui Pra 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 você Regular A temperatura Esse Unir o A A posição Do ventilador né Primeiro Segunda Velocidade E esse aqui É de aquecer Entendeu Você quase não vai usar esse É mais esse aqui Que você vai usar Dependendo da região Que a gente tá né Faróis Da Gabin Tá bem simples aí Ver né Faróis Esse aqui é o botão Declote Apertei ele aqui ó Toda vez que vai trabalhando Eu apertei o freio A máquina vai debriar automático Pra poder auxiliar no carregamento Entendeu Se você estiver solto aqui ó A máquina sempre vai dando Uma puxadinha Força a transmissão Entendeu O ideal é Trabalhou Com ele acionado aqui ó Tá desacionado né Aqui O automático Pra subir o H né Pra ele não bater Isso em cima Esse outro Botão de flutuação Da concha Esse daqui Nivelamento automático Da caçamba Entendeu Aqui você tem O botãozinho O A porta de Botar o computador né Pra fazer o diagnóstico Eletrônico É Farol Dianteiro Automático Das marchas né Que eu acabei de falar Esse botãozinho Pra se acionar ele aqui ó Ligar ele Aqui O Esse botão É porque o sol Tá pegando aqui Tá atrapalhando um pouco Esse outro botão Que eu acabei Esse aqui ó Esse aqui é do Reversor da hélice Funcionei a máquina Funcionei a máquina Na lenta Eu vou apertar ele E acelerar Até embaixo Ela vai limpar o radiador Aí pra me soltar ele O que que eu faço Eu solto o acelerador Depois solto ele Aí o motor Vai fazer a reversão Entendeu Fazer a limpeza Toda no radiador Recapitulando Funcionei a máquina Apertei ele E acelerei até o pé Ela faz a limpeza Aí eu vou soltar o acelerador E soltar o botão Aí ela vai voltar ao normal Entendeu Não é eu acelerei primeiro E apertar ele Senão dá problema Entendeu Esse botão aqui Eu vou pesquisar ele Esse botão aqui é novo Pra me passar pra vocês Esse aqui ó Se alguém souber Pode falar aí Aqui o limpador de para-brisa Faróis Entendeu E a interna da máquina É isso aí É um equipamento muito bonito Entendeu A gente rola tá de parabéns Essa W13 ficou show de bola Tava aguardando chegar uma Pra me fazer entrega Até pra poder fazer Esse vídeo pra vocês E quem não é inscrito no canal Deixe seu like aí Se inscreve no canal Ajude a gente a crescer Graças a Deus Só tenho a agradecer Meus seguidores aí Meus novos seguidores Que o canal tá subindo bastante aí E deixa eu ver aqui Atrás só tem uns Porta-treca Que tá bem Aqui atrás do banco Uma coisa que eu não achei aqui Que até o pegador me falou É essa máquina aqui Eu não vi Ela não tem A tomadinha 12 volts Pra carregar o celular Entendeu Uma coisa que faltou Mas quem sabe Na próxima aí Vai ter Eu vou mostrar pra vocês Valeu E qualquer dúvida Precisa melhorar os vídeos aí Pode dar a sua dica E falar a sua Sua dúvida E o que eu posso melhorar Pra cada dia melhorar Mais os vídeos pra vocês Valeu turma Tchau 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 Tchau